A sanctidade da vida. A alegria do sangue. As coisas que tem na DLC. Enquanto isso a gente só pode testar antes. Então esse é o primeiro momento que eu estou abrindo o jogo. Depois de ativar a DLC. Então não sei muita coisa. Além dos vídeos que eu vi por ai. Que o pessoal que é parceiro recebe antes dos afiliados. Que no caso é onde eu estou me encaixando. Então eu estou abrindo o jogo pela primeira vez. Depois de ativar o conteúdo. E vou ver junto com vocês tudo o que a facção ganhou. Então no caso a gente tem aqui nessa DLC. Dois senhores novos lendários museus da floresta. E um senhor novo para os Skavens. Que é esse daqui. O trote. Então vamos passar primeiro pelas características dos senhores. Eu estou no caso aqui em Impérios Mortais. A primeira coisa que vocês podem notar em Impérios Mortais. É que a gente tem uma nova opção aqui embaixo. Sobre... Isso foi o Zap Zap. A Pitano. Deixa eu fechar isso aqui. Beleza. Tem uma nova opção aqui do... Da invasão do caos. Que você pode marcar se você quer ela. Se você não quer ela. E a dificuldade que você quer ela. Então no caso você pode deixar ela realmente uma ameaça. Fim dos tempos. Ou você fala assim. Meu. É muito mais legal. Obrigado com vocês no mapa. Não estou a fim. Não sei o que. Quantas vezes eu já perdi conquistas de vitória. Porque a invasão do caos bugou na minha campanha. Não apareceu... O Arkion. Ou o Arkion não moria nunca. Ficava ferido e tal. Então meu. Isso aqui é uma adição muito bem vinda pra mim. De verdade. Porque as vezes eu realmente não estou com o saco pra invasão do caos né. Então... É bom que eles colocaram isso. Mas enfim. Então a facção dele obviamente é o clã Mufoso né. O clã é responsável pelas mutações genéticas dos Skates. Que criam as aberrações. Como a abominação do Fosso Infernal. Que vocês conhecem já desde o começo do Warhammer 2. Ele começa na Fosso Infernal. Que é ficar ao norte de Kislev. Basicamente. Perto de Norsk. Ali onde fica os anões do norte. É uma posição bem legal pra começar com esses Skates. Porque... Você tem um em Nagarond. Você tem um ali em Praga Scape que é o Wicked. Ficando do lado da Tileia. Você tem... Outro perto de Caracuita Pix que é o Quick. E um na Lustra. Que é o... Como é que se chama mesmo? O Scroak. E o Subservador na extrema direita do mapa. Então agora a gente tem outro na parte norte. Então praticamente você tem um Scape em cada extrema do mapa. Que é bem legal. De variação de... Unidade. Aqui eles já começam com duas das unidades novas. Que é o Ogro Roedor Mutante. Uma unidade única. E eu vou mostrar elas mais... Na batalha customizada. Logo logo. Mas por enquanto vamos só dar uma olhada por cima aqui. Lobis Ratos. Que é a versão do... Basicamente daqueles... Cachorros ou Lobos que Norska tem. Só que é uma mutação aqui. Eles parecem mesmo ratos. Efeito da facção dele. O clima adequado dele é congelado. Ou seja, ele pode pegar o comecinho de Norska. Essa região de Calakadraki. Mas depois aqui em Norska ele não consegue pegar porque... Vira clima caótico. Tem acesso ao Carnatório do Clamofoso. Que acho que deve ser tipo um laboratório do Iktigarra. Vida mais 10% para todos os personagens. Imune ao desgaste provocado por montanhas. Custo de construção reduzido. 50%. Muito. Para reserva de procreação. Fosso dos ratoeiros. Câmara de alimentação forçada e laboratórios. Efeito do senhor. Manutenção menos 20% para as unidades lobis ratos. Ogros roedores. Ogros roedor mutante. Horror daninhada. E abobinação do fosso fernal. Interessante. Ele tem regeneração. Que é muito bom. Armadura mais 10 para os lobis ratos. Ogros roedores. Ogros roedor mutante. Horror daninhada. Abobinação do fosso fernal. Armadura sempre bem vinda. Essas unidades aqui não são muito resistentes além de ter vida. Tipo a abobinação por exemplo. Ela tem vida alta mas a armadura dela não é alta. Tá. No trote é isso. Deixa eu ver aqui das Irmãs do Crepúsculo agora. Que é a que eu estava mais empolgada para jogar. Lembrando também que quando esse vídeo estiver subindo para vocês no YouTube. Provavelmente no momento que esse vídeo subir no YouTube. Eu estarei live na Twitch jogando as campanhas da DLC. Provavelmente farei duas campanhas simultâneas. Uma com as Irmãs do Crepúsculo e outra com o rato do trote lá. Tá mais quadrinho também. Eu jogo um pouquinho para experimentar. Mas eu vou jogar em live as campanhas. Então se você ainda não segue na Twitch. Twitch.tv barra zangijão. Só colocar lá. Provavelmente vou estar jogando no momento que você estiver vendo esse vídeo. Então tá. Irmãs do Crepúsculo. Para os Elvos da Floresta a gente teve algumas mudanças. Bem vindas. Por sinal que estava faltando. Então o ambar por exemplo. Você não usa mais ambar para recrutar as unidades. Que é maravilhoso. A restauração do Carvalho dos Tempos agora é feita por essa cura da floresta. Que é a cura das florestas e ganha poderosos bônus para toda facção. Basicamente você tem vários povoados novos no mapa. Eu posso dar uma mostrada aqui na campanha. Mas eu já mostro. Espera aí. Então você tem vários povoados novos na campanha que servem para essa restauração das florestas. Que você vê. Eu acho que fica melhor mostrar quando eu falar isso aqui quando eu for mostrar no mapa. Mas enfim. Raízes do mundo e raízes profundos. Os exércitos dos Elvos da Floresta podem usar a rede de raízes e de árvores antigas. Para evitar terrenos intransponíveis e percorrer longas distâncias entre os bosques. Basicamente as raízes do mundo é o negócio que tem na lore dos Elvos da Floresta. Que permite que eles teleportem de um canto a outro no mapa. Navegando pelas raízes subterrâneas. Isso tem na lore. É uma adição que eu adoraria que viesse para os Guerreiros do Caos. Porque você tem nas histórias aí do universo Warhammer né. Diversas incursões do caos que surgem do nada em lugares. E pode falar que tenha sido por um portal e tal. Ficaria bem legal para jogar com Ark ou com um portal que pudesse teleportar de um canto a outro. Elenco de unidades elficas. Isso aqui não muda nada. Tá. Efeitos da facção. A facção dela são os Arautos de Ariel. Que é a esposa do Orion. A Rainha da Floresta de Ateolore. Forja de Deif. Crie melhores versões exclusivas de armas, armaduras e itens oferecidos pelo Sr. Deif. O Mestre Ferreiro. Munição mais 10% para todos os exércitos. A habilidade é Sara Evada de Kernos. Parabilidade de Cavaleiro do Falcão. Interessante. Isso aqui é mais que o que só tinha em Herói antes. Efeitos do Senhor. Manutenção menos 15% para unidades de projétil. Ou seja, você vai ser incentivado a fazer um exército full projétil. Como se você já não fizesse isso jogando de elfos. Mas tudo bem. Ataque cor para cor mais 10 para unidades voadoras. Bônus de investida mais 15% para unidades voadoras. Ela vai começar com duas unidades que já tinha no jogo. Que é a Grande Águia, Cavaleiro do Falcão. E Cavaleiros em Grandes Servos. Que é uma cavalaria nova aí monstruosa de servos gigantes. Com uma investida parcialmente alta ali, 70. Não tem muitas entidades, são só 24. Não é muito resistente pela defesa corpo a corpo. Mas aparentemente causa um dano considerável. É perfurante ainda, tem frenesi. Está interessante. Então a última na campanha que tem aqui. É a Dricha. Que é uma Dríade que aparentemente foi corrompida pelo sangue do Morgor. A primeira vez que ele corrompeu a Floresta de Ateolóren. E isso fez ela desenvolver um ódio eterno pelos elfos da floresta. Chamando eles de invasores e o caramba dentro de Ateolóren. Tá, os atributos da raça é a mesma coisa para ela. Ela tem manutenção reduzida para arbóreos, dríades e ormã e árvores. Manutenção aumentada para elfos pelo ódio que ela tem. Eu esperava que fosse maior. Mas 10% é quase nada, para falar a verdade. Mas tudo bem. Começa com um Jambar. Todas as unidades de elfos estão sob encanto. Portanto, perdem poder de combate e se tornam dispensáveis. Ah, então é como se eles estivessem em transe para lutar com a Dricha. Faz mais sentido, de fato. Efeitos do Senhor. Ordem pública menos 5 para província inimiga local. Força da raça mais 10% para a unidade de Dríades. E Atacropakur mais 5. Ela começa com lobos gigantes. Isso aqui não tinha. Ela começa com Dríades Malévolas. Ok. Unidade nova também. Tem ataque mágico. E Homem Árvore Malévola. Na verdade eu acho que esse Malévola é basicamente a unidade normal. Só que a versão da Dricha. Você vê que ela é uma árvore toda corrompida. Parece aquelas árvores do Warcraft e do Satyrus quando está corrompida. Então, acho que é só a versão corrompida. Que é uma adição bem legal inclusive. Show de bola. Bom, vamos dar uma olhada nas campanhas então. E depois eu mostro as unidades uma por uma na batalha customizada. Primeiro eu vou mandar do Drot. Beleza, aqui a gente já viu. Bom, eu pulei a parte do conselheiro porque não importa o que a gente quer mostrar agora. Mas, obviamente, como eu falei, eu vou estar jogando em live. Então, se você quiser ver a campanha sendo jogada, eu estarei jogando lá. E provavelmente vai demorar um pouquinho para subir o canal. Mas, em live será no dia que eu puder mostrar para vocês já. Que no caso é dia 27. Então, vamos lá. Ele começa aqui com as unidades que eu mostrei, né? E o que é isso? Potencializações. Ok, calma. É muita coisa para digerir, calma. Tá, aparentemente isso aqui é uma espécie de... Mutação que tem nessa unidade de Lobos Ratos aqui já. Que está aplicada na unidade. Fazendo com que ele tenha... Ceto de Relâmpago Dimensional. Ele tenha magia de Relâmpago Dimensional os Lobos. Nossa, velho. Meu amigo. Isso aqui vai ficar muito forte, velho. Enfim. Então, como eu falei, ele começa aqui. Ele já começou com um dos heróis novos da DLC também. Que é o... Ratoeiro. Que seria o cara... É o famoso Pack Master, né? Aqui em inglês. Que é o cara que... Cuida dessas monstruosidades nos celeiros dela lá. Para cuidar e o caramba. Ahn... Esse Marco... Eu não lembro se tinha já. Eu acho que tinha. A construção da Bombinação Infernal ganhou vários outros níveis. A gente só tinha dois, se não me engano. Que eram o 3 e o 5. Se minha memória não falha, mas normalmente ela falha. Que realmente começava a construir os roedores e depois era só a Bombinação. Tá... Ok. Corrupções que a gente já tem. Aqui em cima a gente tem um medidor novo, que é o Tanque de Crescimento. Ahn... O Tanque de Crescimento é local onde o Clomofoso cultiva as abominações para as tropas espúrias. Para criar espécies é necessário usar o sumo do crescimento que se acumula naturalmente. Mas é consumido sempre que o tanque é esvaziado para convocar unidades. O sumo também pode ser colhido através de batalhas ou reciclar unidades potencializadas que sofrem de instabilidade. Ahn... É, essa unidade aqui ela tem instabilidade. Ahn... Essa unidade tem 50% de chance, eu imagino que seja por cento, né? De ganhar estabilidade a cada potencialização aplicada. Ahn... Ação reduzida e instabilidade 1, que é esse negócio aqui. Causa dano severo a si mesmo. E causa dano a si mesmo. Entendi, ok. Tá, realmente é bom porque é uma forma de balancear que não dá para você ficar fazendo mutação genética na mesma criatura 37 milhões de vezes, né? Então aqui a gente tem... Ahn... Concentração de Lobis-ratos. Você recebe um lote de unidades com Lobis-ratos garantidos. Tá, então se você encher isso aqui você ganha uma unidade grátis, aparentemente, para recrutar. Como se fosse um regimento enomado. Convocar os monstros do tanque de crescimento. Esvazie o tanque de crescimento para convocar unidades de recrutamento imediato. Ok, é tipo um regimento enomado. Ademais, cada lote convocado confere diferentes quantias de mutágeno, além de 10 alimentos que podem aumentar para 15 caso você melhore o carnatório. Esse aqui é o mutágeno. A mutágeno é uma substância do carnatório que permite ao Clombo Fosso aplicar potencializações nas unidades a fim de torná-las mais eficazes em batalha. O material produzido no tanque de crescimento é um subproduto da extração de lotes de unidades. Contudo, só é possível armazenar até 100 mutágenos por vez. A quantia excedente se degenera com o tempo. Para aumentar a capacidade de mutágenos melhore o carnatório. Ok, essas coisas aqui é meio confuso no começo porque é novo, mas só jogando mesmo para entender né. Por enquanto eu só estou olhando por 100 a primeira vez aqui com vocês. Então esse aqui é o carnatório que a gente tinha aberto a outra vez. Aparentemente seria como se fosse a sucata dos orcs né, olhando assim por cima. Mas a unidade de medida que ele usa é o mutágeno, que é aquele que a gente começou com 100 ali. Então a princípio a gente tem aqui algumas unidades né. Vou pegar aqui uma praga tempestuosa por exemplo. Ela coloca os status dela daqui que já estão na frente. E aparentemente você pode escolher 3 de cara já. Então eu posso por exemplo ter uma praga tempestuosa de frenesi, o que é muito bom. Esse aqui a gente faltaria só. Tem a potencialização de monstros, que a gente pode escolher aqui também 3 de cara aparentemente. Então vamos supor que eu queira melhorar aqui esse ogro roedor mutante. Vou colocar para ele o cétrico do relâmpico dimensional. E vou aplicar aqui para ver o que dá. Tá. O efeito é imediato, ele já ganhou aqui a mutação. E aparentemente eu não tenho nenhuma penalidade ainda. Eu ainda consigo aplicar mais coisas. Então por exemplo, vou aplicar aqui liderança. Tem coisa de boa. Ah, o conselheiro quis... Ah, ele tá falando aqui. Aham. Usando certas combinações de aumentações, pode unlock acesso a outras, mais complexas. Proceduras. Tá, ok. Interessante. Então você pode fazer uma variação enorme de melhorias para cada unidade aqui. Eu que gosto de fazer externo sistematizado, vou adorar isso. ver. Então vou gastar mais aqui, vou ser ousado, fazer impulso letal. Eu ainda não adquiri nenhuma instabilidade. Instabilidade. Vou fazer mais uma. Ainda nenhuma. Eu fiz quatro melhorias direto e eu não tive nenhuma penalidade. Estabilidade. Não sei como vai estar aqui no dia do lançamento. Porque eu entendi que quanto mais potencialização você fizer, você teria mais chances de ter uma estabilidade. Só que eu fiz quatro melhorias seguidas e não tive nenhuma estabilidade até agora. Olha o tanto de bônus que eu ganhei na minha unidade. Tanto da arma, velocidade, investida, existência física, liderança, mobilidade de dano em área, envio de vanguarda e eu não tive nenhuma penalidade para essa unidade. Então... Não sei. Laboratório. Aparentemente você gasta aqui para liberar novas melhorias ali nas potencializações, né? Imagino. Acho que é isso. Tá, se eu sair aqui agora... É. Diferente dos lobis ratos, eu tenho quatro melhorias no meu outro aqui e eu não tenho nenhuma penalidade, velho. Ah, interessante. Bom... Quanto à posição inicial deles, que eu já falei que é boa, né? A única coisa que eu acho que vai ser sofrida, mas no caso só para quem gosta de jogar de mod, assim como eu, né? É... A facção de Krakadrak, ela tem um mod muito bom para os anões do norte, que deixa eles bem fortes. Então isso vai dar uma dificuldade extra na sua campanha, caso você jogue com esse mod, assim como eu jogo. Mas fora isso, é tranquilo. Então vamos lá para a próxima campanha agora com as Irmãs do Crepúsculo. Beleza, como eu falei aqui, eu vou pular o discurso do conselheiro, porque ninguém gosta dele falando, né? Imagina ouvir eles 50 milhões de vezes depois de duas mil horas de arma que você tem. Então o começo das Irmãs do Crepúsculo, elas começam em Nagarond, uma posição bem interessante para os Elfos da Floresta, agora que eles podem se teleportar pelo mundo. Quando nós lutamos? Só quando necessário. Você não tinha ninguém perto aqui. Todos os Elfos da Floresta que você podia jogar começavam em Atheoloren. Isso era um saco. Felizmente com o mod, recentemente eu consegui jogar dos Elfos de Khorne, que a gente podia começar no deserto, que dá uma adição legal para a campanha. Mas vamos lá. Olhando por cima aqui, a gente tem esse negócio aqui que já meio diferente, aparentemente a gente é a Forge Dave, que a gente faz uns itens lendários para ela, né? A quantidade de turnos é o próximo presente da Forge Dave, tá? Então daqui dois turnos a gente receberia um presente de Dave. Eu não vou passar turno nenhum, só quero olhar o primeiro turno mesmo por cima junto com vocês pela primeira vez, porque depois eu vou jogar em live e eu não quero mostrar gameplay aqui no caso agora, só quero mostrar a visão por cima da campanha que eu estou tendo. Então aqui a gente tem as Raízes Profundas, a Espada de Keny já parecia normal, o Cargos também já tinha normal. Então a única coisa que tem de diferente aqui é as Raízes Profundas. Deixa ele falar dessa vez, vai. Ok. Selecione uma força, apostas em uma região de Floresta Mágica e clique no botão Raízes Profundas em outra Floresta Mágica para viajar até lá. Há um período de reativação entre os usos. As forças hábitas estão destacadas com esse símbolo na lista de senhores e heróis. para retomar rapidamente a câmera capital, pressione a tecla Home. Ok. Se eu clicar aqui então... Calma, não entendi então. Eu preciso ter outro exército no lugar. Então aparentemente eu não posso teleportar. Ah, tá. Então basicamente esses povoados que vocês estão vendo, de novo a gente tem a Mata da Bruxa, a Floresta Lúgubre, a Mata dos Grifos que é onde começa a Dritia que eu vou mostrar depois. Esse aqui já tinha. E as Águas Sagradas. Todas essas aí são florestas novas que você tem que restaurar. Cada uma delas dando um certo buff quando você restaura a vida delas. Que você tem que fazer os rituais aqui do Renascimento que aparecem. Então você precisa controlar o lugar primeiro para depois fazer esse ritual do Renascimento. Que vai ser tipo aquele negócio do vórtice. Não sei se vai vir exército de atacar você. Provavelmente deve vir. Para você restaurar a força da Floresta. Mas basicamente o que aconteceria aqui é você clicar aqui e conseguir teleportar para outro lugar. Que eu imagino que seja aqui, ó. Ah, sim. Porque tem que esperar um turno, ó. Por meio das raízes profundos e os da Floresta viajam instantaneamente e tem as Florestas Mágicas. Tal alternativa ficará disponível no turno 10. Então só depois do turno 10 que a gente pode teleportar a primeira vez. Tudo bem. Então depois eu mostraria isso. Árvore de Tecnologias aparentemente mudou. Antes todas essas aqui em volta gastavam ambar. Agora só tem essas do meio aqui. É só um ambar. Então acho que o único ambar que você gasta basicamente para fazer as tecnologias. as caixas. as caixas do mundo. Sempre muito bem vindas. E... Vamos lá mostrar a Drit agora. Bom, beleza. Já pulei aqui também o papo da conselheira. Ninguém aguenta mais esse velho falando. Mas eu gosto da voz dele. Apesar de tudo. Bom, a Drit começa no meio do Império. Como eu mostrei lá para vocês na campanha das Irmãs do Crepúsculo. Nesse povoado novo no meio da província de Ostermark. Então basicamente o que ela vai ter de início para enfrentar vai ser... Império. Skavens. Orcs aqui na montanha. Vampiros ao sul. É um começo legal para os Elfos. Eu chutei que as Irmãs do Crepúsculo iam começar aqui em Laurilorn. Quando elas foram anunciadas. Mas eu não imaginei que ia vir povoado novo. Então eu perdi nessa. Mas é uma adição legal começar aqui no meio do Império. Para uma gameplay diferente dos Elfos da Floresta. Então como eu chutei ali também quando eu estava lendo por cima. As Idrides Malévolas e o Homem Árvore Malévoa. Basicamente é realmente a versão corrupta das unidades. Então bem legal que dá um diferencial. Que senão vai ficar as Idrides normais verdinhas. E a Idride lá com a coloração roxa corrompida dela. Então realmente é uma mata totalmente corrompida pelo Morgor. Bem legalzinho. Bom, não tem muito o que mostrar dela. Além da posição e dela por si própria aqui na campanha. Porque as mecânicas que ela ganhou foi a mesma das Irmãs do Crepúsculo. Tirando a forja que ela não tem. O que é isso aqui? Opa, isso aqui acho que eu não tinha visto não. Espera aí. Esta região charmeca é hostil. Ela consumirá a vida das florestas mágicas próximas. Enquanto estiver ocupada por inimigos. Declare paz com a liderança local ou expulsa. Aaaaah garotinha não tinha visto isso. Então quando você tem uma floresta na região. Depende dos povoados a sua volta. Que são marcados por esse negócio aqui. Para dar a força para essa floresta atual. Faz sentido. Porque quando você pega um povoado com os exos da floresta. A floresta naquela região cresce. Então você restaura a floresta inteira. E traz força para essa principal aqui. Tá, interessante. Eu não tinha visto isso. Então é ideal você pegar as regiões em volta para fortificar a floresta. Aí você teleporta para outra. E repete o processo. Basicamente. Beleza. Acho que das campanhas é isso. Então agora só me resta mostrar as unidades para vocês. Então, bora lá. Bom, então para começar aí para vocês. Para mostrar, né. Aqui temos nossos zoats. Nossos carinha que parece uma tartaruga aqui. Bem legalzinho. Basicamente são seres mega antigos da floresta de Ateoloren. Que ensinam magias a algumas pessoas doidas e afins. Até os doidas de Alba já aprenderam magias com esses caras aqui. É... Tem algumas histórias que você pode encontrar sobre isso. E eles estão aqui com duas magias disponíveis. Pede de pedra e sangue da terra. Magias da vida. Esse negocinho aqui é novo. É um ataque que tira a resistência magia. Tá, isso tinha por item, mas não tinha diretamente na unidade. Interessante. Eu já coloquei todas as unidades aqui novas, né. Para mostrar para vocês todos de uma vez só. Aqui temos a versão dos regimentos nomados deles. Muda só que a vez de sangue da terra ele tem ressurreição. Aqui a gente pode comparar os status, né. Um com o outro aí. É... O ataque que tira a resistência magia ele também possui. Os dois são antigrandes. Realmente só muda a magia. Tá. E os status, né. Óbvio. Bem bonitinho essas tartaruguinhas. Aqui nós temos os cavaleiros em grandes servos. Que eu falei lá que é a cavalaria monstruosa. Bem legalzinho. Os grandes servos eu achava que eram uma das últimas unidades que faltava colocar. Não sabia que tinha tantas mais ainda, né. Mas, enfim. Eu não sou um conhecedor profundo do universo Warhammer. Eu conheço mais o jogo do que a lore. Mas, uma edição bem vinda de cavalarias novas. Bem legal. Servos enormes aí. Parece aquele servo do Tranduil do Hobbit que é gigantesco. Mas, bem legal. Aqui a gente tem a versão do regimento anomado deles. Que são os cavaleiros silvanos perdidos. Se quiser fazer uma comparação de status é o que tá aí na tela agora. Com o antigo, né. A única coisa que muda é que eles tem menos vida, menos armadura. Porque eles são etéreos. Então eles já começam com aquele 75% de resistência física. Que deixa eles bem resistentes no campo de batalha. As duas versões tem frenesi. Só que a versão etérea causa pavor também. Além de causar medo. O que é muito bom. Pra fazer as unidades correrem. Mesmo que elas estejam com a liderança alta. Seguindo, a gente tem aqui os montadores da clareira de lança. Uma cavalaria de lança escudo. Provavelmente mais barata do que os cavaleiros selvagens. Já que eles são montados em cavalos e não em servos. E pelos status também ser um pouquinho pior. Porque o cavaleiro selvagem já tem frenesi. Se não me falha a memória. Então, uma cavalaria barata aí pros elfos começarem, né. Bem legalzinha. Aqui a gente tem as laminas dançarinos. Uma infantaria nova dos elfos da floresta. Dano mágico, perfurante e tem antifantaria. É tipo o combo perfeito pra sair cortando qualquer linha de frente que jogarem nela. Qualquer linha de frente com armadura alta, sem armadura, por causa da antifantaria. Qualquer coisa que jogarem nela, elas vão conseguir basicamente passar o rodo. Porque elas também tem esquiva. O que aumenta um pouco a resistência física delas. E elas tem essa habilidade também que é o turbilhão da morte. Que aumenta o dano da arma delas. Em troco de perder um pouco do dano perfurante. Então, dependendo da unidade que você estiver enfrentando. Se você precisar só de dano. Acho que compensa isso aqui. Porque vai aumentar o dano da sua arma e você vai matar as unidades mais rápido. Outra coisa que mudou também que eu esqueci de mostrar pra vocês. É isso aqui ó. A caveirinha da batalha, gente. Antes ela só mostrava o quanto que você matou na unidade. Então, por exemplo. Ah, as lâminas dançarinas mataram apenas 5 unidades. Vamos supor. Então, agora você tem além dos abates. Que é ali a primeira numeração. O dano causado. E o dano total. O dano causado seria o quanto que ela tirou de vida de uma unidade. Por exemplo. Ah, ela tirou 500 de vida. Só que vamos supor que ela está brigando com o Skaving Escravo. Então, esse Skaving Escravo é a pior unidade. E a unidade mais barata dos Skavings. Então, o dano total causado. Ao inimigo. Não vai ser muito alto. Porque é uma unidade barata. Então. Se ela estiver brigando com uma praga tempestuosa. O dano total causado será maior. Eu vou tentar mostrar isso aqui em batalha. Mais facilmente pra vocês. Mas, por enquanto, vamos continuar mostrando as unidades. Então, continuando. A gente tem as... Espectros do Coração Congelado. Um novo regimento renomado de Dreads. Uma Dread mega sinistra. Não que as Dreads sejam sinistras. Mas, bem legalzinha. Dano mágico. As Dreads normais já tem. Elas tem frio mortal. Que é muito bom pra você pegar umas unidades que estiver correndo. Ou prendê-las no lugar. Enquanto você bate nelas. Mas, bem interessante. De fato, esse regimento renomado aqui. Se for liberado cedo, eu não vi os levels. Mas, pode ser bem útil com perseguição. E agora, vamos às estrelas da parada. Começando com... A Rainha da Floresta. Ariel. Que, meu. Ela é... GIGANTE, parceiro. Eu não achei... Quando eu vi o trailer. Eu não achei que ela era tão grande. E foi isso que ela disse, inclusive. Mas, caralho. Olha o tamanho da Ariel. No campo de batalha, velho. Olha isso. Olha o tamanho perto, tipo, dos servos gigantes. Olha o tamanho dela. Ela é GIGANTE, cara. GIGANTE. Eu não achei que ela ia ser tão grande. E foi a Escola de Jesus de novo. Mas, enfim. Ela tem uma vasta variedade de magias. Envolvendo a Escola da Vida. A Escola Superior. Essa aqui, eu não sei que escola que é. Nem essa aqui. Ah, Roma Almas é da Morte. Mas essa aqui, eu não lembro qual que é. Pronunciador. Mas, enfim. Escola da Vida, Superior e Morte, basicamente. Aqui a gente tem um tipo de herói novo. Que é a Capitã da Clareira. Uma unidade bem legalzinha aí. É... Copiando a máscara das Irmãs do Crepúsculo, né. Amei a máscara. Provavelmente proposital. Alguns buffs para as unidades em volta. Interessante. É... Basicamente um herói de arma híbrida. Como eu estava falando aqui. Nada demais. Mas, sempre bom ter heróis novos para os meus exércitos temáticos. São sempre bem-vindos. Guardiãs do Loren! Por último temos as Irmãs do Crepúsculo em cima do seu dragãozinho aqui. Aqui a gente tem primeiro que... Eu não lembro o nome das duas, tá gente? Me falhou a memória aqui agora. Mas, basicamente uma tem um aspecto de mais calmaria, paz e evitar a guerra. E a outra realmente só quer ver o circo pegar fogo. É... Elas são basicamente uma mesma entidade dividida em dois aspectos diferentes. Elas tem a mesma mecânica daquelas artilharias dos elfos nobres. Podendo até colocar os projétiles que elas usam. Um aqui tem armadura despedaçada com bônus contra unidades grandes. E esse aqui é bônus contra infantaria com efeitos de veneno aplicados nos projetos. O que é bem interessante. E agora eu vou tentar mostrar o lado dos Skavens para vocês, né? Então, obviamente os Skavens não iam querer ficar... Pera aí... Obviamente os Skavens não vão ficar parados enquanto eu mostro eles no campo de batalha, né? Mas eu coloquei dois do lado do inimigo que já para mostrar para vocês. Então vamos aproveitar aqui que eles estão paradinho agora com o jogo pausado e mostrar para vocês como é que eles são. Aqui nós temos os lobis ratos. A unidade que eu falei para vocês que é o lobo dos Skavens, né? De perseguição. Mas o diferencial desses lobis ratos é que eles têm dano mágico e perfurante. Coisa que acho que nenhum outro lobo de facção possuía. Então... Ainda eles seriam uma unidade provavelmente de início, né? Pelo que eu vi lá, acho que liberam nível 2 da construção já desses lobis ratos. Eles são uma unidade de início. Eles têm ainda dano mágico e perfurante, o que quebraria qualquer arqueiro que já fosse quebrado normalmente pelos cachorros, né? Aqui a gente tem a variedade deles de veneno. Eu achei essa unidade bem legal, a variação de veneno. Os dentes verdinhos. Parece muito mais Skaven para mim. Então, eles não têm o dano mágico, não têm o perfurante, mas eles têm o ataque de veneno. Que também é muito bem-vindo para uma unidade de perseguição, porque tira a velocidade das unidades, né? Aqui nós temos um regimento enomado de abominação infernal. Que é a Coisa Coisa, faz sentido, é um nome perfeito, bem Skaven. Ela tem dano de veneno. Bons contra grandes, eu acho que a abominação infernal já tinha, se eu não estou enganado. Injeção de fluidos, uma habilidade de aumento que ela tem, que dá surto psicótico. Dá dano perforante, corpo a corpo e dano da arma aumentado. Levante dos ratos ela já tinha, que é quando ela morre. Esse aqui também ela já tinha. Monstro mofoso. Essa unidade é criada pelo clã mofoso. Ratoeiros e trote, o imundo, podem levá-la ao potencial bélico e restaurá-la em batalha. Assim, os packmasters e o trote, se eu não estou enganado, eles têm bônus que dão regeneração para as unidades monstruosas quando estão em volta. Esse aqui, pera, esse aqui é a versão mutante, eu quero a versão normal. Na verdade esse aqui é mutante também, mas aquele é o invento enomado. Aqui a gente tem um roedor mutante, uma bicha com as garras do Wolverine, lindo, maravilhoso. Ele tem dano mágico, perfurante. Esse aqui, se eu não me engano, é o bônus do trote, que ele está perto, né? Deixa eu só checar aqui com o trote. Controle de mestre, exatamente. Controle de mestre é dele. Então ele dá esses bônus aqui para as unidades que estão em volta. Esse tem frenesi, dano mágico e perfurante. Então esse bichinho aqui é bem interessante, uma adição boa. Ele tem uma vestida bem alta também, que a gente pode ver aí. Provavelmente não resiste muito contra antigrandes, né? Porque o defesa do corpo a corpo dele não é muito alta, mas com sorte, né? Quem sabe. Então aqui é a versão do invento enomado deles. Não muda muita coisa, além de mais pedras dimensionais no corpo. Além do dano mágico, ele tem esse zap, que quando você bate na unidade aumenta a recarga da habilidade. Eu já imagino usar essa criatura aqui para atacar algum tipo de senhor ou mago do exército inimigo. Já que vai dar essa penalidade de recarga de habilidade, o que tornaria um bicho um pouco mais chato, né? Para atrapalhar o inimigo que estiver soltando magia. Aqui a gente tem o regimento enomado de Ogro Roedores, que são as Gladiadores das Profundezas do Inferno. Eles têm uma Broca Dimensional na mão. Ok. Tá. Dano Perfurante, Ogro Roedor já tinha. Além da Frenesí, que os Ogro Roedores já tinham, eles têm a Fúria do Norte. Olha só a Fúria. Que é o atributo que os Norscanos têm. Então, a cada fase que eles estiverem lutando, vai subir ali o bônus que eles estiverem ganhando de Defesa de Ataque e Resistência Física. Basicamente deixando eles mais resistentes em batalha. É uma unidade realmente que pode ser bem resistente aí, brigando com Infantaria e vai aguentar bastante tempo. Aqui a gente tem essa coisa maravilhosa. Não você acha que a Bobinação da Fosfernal é a pior parte dos Skates, não. Tem aqui o Horror da Linhada. A criatura linda e maravilhosa com dano venenoso, perfurante e Frenesí. Regeneração também. Aparentemente todas as unidades do Clomofoso têm Regeneração, aparentemente, né? Desses monstroso novo aí. Que mais você tem? Aparentemente nada de mais. Por último, só falta mostrar mesmo o Trote, o Imundo. Nosso Skaven com três bracinhos. Se você não viu o terceiro bracinho dele ali, está nas costas dele aqui, ó. Saindo o bracinho. Uma mão ele usa um chicote. Na outra ele usa a arma dos Pack Masters de controlar as feras. E na outra ele usa uma espada. E ele monta no Horror da Linhada, mas eu já coloquei ele na montaria para mostrar. Mas ele também tem a versão dele desmontada. As Irmãs do Crepúsculo, no entanto, não tem versão desmontada. A versão dela sem montaria, elas já começam numa águia. Eu, sinceramente, preferiria que as Irmãs do Crepúsculo fossem uma entidade assim, no cartão. Com, na verdade, uma unidade. Um cartão assim. Com duas entidades. No caso, uma para cada irmã. Porque elas são conhecidas porque quando uma irmã morre no campo de batalha, a outra ressuscita ela à vida, basicamente. Então, elas meio que são imortais, mesmo que você mate as duas ao mesmo tempo. Eu achei que essa mecânica viria de forma mais legal na campanha. Mas, basicamente, foi convertido para esse destino conjugado aqui. Então, se a vida delas estiver abaixo de 20%, elas restauram 1.800 de vida. Que seria equivalente a curar a outra irmã. Mas, eu preferiria que realmente fosse melhor trabalhado isso. Se não que fosse só uma cura normal no jogo. Mas, talvez por mods em algum futuro não próximo. Porque eu acho que vai demorar para alguém descobrir como fazer isso. Eu adoraria que viesse uma alteração para isso. Porque ela é uma das senhoras dos elfos que eu acho mais incrível. E eu esperava bem mais. Mas, tudo bem. Paciência. Vamos tentar mostrar agora para vocês a parte dos valores das unidades. Então, eu tenho, por exemplo, aqui uns lobos ratos. Lobos ratos, né? Eu vou deixar minha cavalaria batendo neles. Só para mostrar mesmo. As drildes podem se matar aqui, qualquer coisa. Pode ser que a gente perca. Mas, eu quero só mostrar mesmo a parada do dano para vocês. Então, vamos deixar elas correndo aí. Vamos expor, na real. Vamos colocar aqui, ó. Vou deixar elas dar um charge. Então... Tá, eu já vou pausar aqui porque provavelmente já é suficiente. Então, veja aqui que, por exemplo, os ratinhos não mataram ninguém ainda. Eles só causaram algum dano. Mas, nossa cavalaria aqui, matou 15. Deu 3 mil de dano causado. E o dano total dela, 339. Que ela causou de prejuízo ao inimigo. Vamos supor. Essa unidade aqui, por enquanto, ela bateu 700. O prejuízo que ela causou já é 177 no inimigo. Se você comparar com essa aqui, que já matou 15. E o prejuízo é 300. Essa aqui só encostou na mobinação infernal de regimento enomado. E o prejuízo já foi metade praticamente do que a outra causou. Então, você vai ter uma melhor noção no campo de batalha. Se uma unidade está realmente brigando e compensando o que ela foi paga. Ou se realmente ela está só... Ah, caminhão. Sempre. É... Olha... É sempre que começa a gravar até caminhão. Enfim. Ou se ela está só realmente matando números. Não está valendo o que ela pagou. Eu posso mostrar isso melhor com uma mesma unidade lutando contra uma unidade diferente depois dessa batalha aqui. Eu acho que essa aqui é da... É das trevas esse bagaço aqui. As irmãs do Crepúsculo... Com seus dois projéteis... A pergunta que eu faço é... Os projéteis estão saindo do arco ou estão saindo do ar? Só por curiosidade mesmo. Atira alguma coisa aí, gente. Ok. Ok. É... Os projéteis dela estão saindo do ar, velho. Isso eu não gostei muito. Vocês viram que na hora que a de cima atirou, saiu do peito do dragão o projéteis? Esse é meio o problema de ter uma única entidade. Quando você tem dois arqueiros atirando. Vou esperar uma puxar o arco e vou deixar em slow motion aqui. Ó. Ela está puxando o arco, tá vendo? Atenção. Ó. Ela atirou... A de cima atirou, ela puxou o arco. Só que a flecha saiu do peito do dragão. O problema que você tem quando você tem duas unidades de projétil com uma única entidade é que o projétil tem que sair do mesmo lugar. Então, agora a de baixo está atirando. Vamos ver. A de baixo está atirando. O mesmo lugar. As duas tem lugares diferentes. As duas são arqueiras. Quando você tem vários arqueiros atirando, o projétil sai da própria entidade. Aqui não. Como só tem uma entidade para dois arqueiros, o projétil tem que sair do mesmo lugar. Então, o projétil está saindo do peito do dragão. Que eu achei bem feio, pra falar a verdade. É o que eu falei. As Irmãs do Crepúsculo, ela seria a que teria mais trabalho, provavelmente, pra fazer dessa DLC inteira. Mas... Falta... Não sei se... Não sei. Eu não gostei do resultado. Esperar bem mais delas. Eu realmente espero que o modo desconcertem isso, porque está feio, velho. Eu sou luz! Eu sou luz! Eu sou luz! Eu vou mostrar pra vocês a parte do dano melhor em batalha. Vamos lá. Então, beleza. Aqui eu tenho duas dançalinas elegantes. Duas guerreiras elegantes. É a mesma unidade, tá? E do outro lado eu tenho uma... Um esquema escravo e... Nossa, eu não achei que você estava tão longe. Deixa eu chegar perto ali. Eu tenho um esquema escravo e uma trade de achaxim, que é uma unidade um pouquinho melhor que o esquema escravo. E vocês vão ver aí a diferença do valor de dano de uma mesma unidade, batendo em duas unidades de valores diferentes. Para ter uma melhor noção de como funciona essa parada. Elas devem aparecer agora, aí. Então eu quero me certificar que elas estejam brigando com unidades separadas. Então esse aqui vai brigar com as tríades. Se eu esqueço que elas vão se meter no meio, né? Eles vão se meter no meio. Aí teremos o problema. Tá, esse aqui vai estar em parte mais brigando com um esquema escravo. Então vamos lá. Essa aqui já matou 13. E veja que o prejuízo que ela causa ali de dano total é um pouquinho alto. Tá 200 já, ela causou 1800 de dano. Essa aqui por exemplo ainda não matou... Matou só 7. E o prejuízo que ela causou, ó. 9, 10, 11... Esse é o prejuízo de uma esquema escravo para um Skaven. Comparado ao prejuízo de uma triade para um Skaven. Então você vê que a diferença ali do dano total é muito diferente. Embora o dano causado esteja alto para as duas unidades, né? Então basicamente é assim que você vai medir se uma unidade está causando realmente bastante dano e prejuízo no inimigo. Ao invés de só estar matando números, né? Porque por exemplo, ó, matou 24. Ó, ela matou 36. Com 36 kills ela causou 3200 de dano e 400 de prejuízo. Com 24 kills ela causou 1300 de dano e 26 de prejuízo para o inimigo. Então assim a gente tem uma noção aí de como que... Que você vai calcular a qualidade da unidade. Obviamente que nem todo mundo gosta de ficar olhando isso aqui. Eu gosto de ficar olhando porque... Fico mostrando as unidades aí que estão matando melhor na batalha. Às vezes a gente coloca nome para as unidades, né? E é legal a gente ver isso. E basicamente é isso, gente. Eu poderia mostrar a Dritia em batalha, mas... Eu imagino que as animações dela sejam só com uma Dritia de normal. Então... Não tem muito porque mostrar lá, né? Mas aí vocês estão vendo agora a tela do menu que eu não tinha mostrado para vocês. E... Basicamente é isso. Lembrando que se você estiver vendo esse vídeo aqui no dia que eu lancei ele. Eu vou estar fazendo live da... Do Early Access no dia. Que esse vídeo subir para o YouTube. Então entre lá, twitch.tv barra zanijão. E espero que vocês se aproveitem na DLC. Provavelmente a gente vai fazer no dia do lançamento, que é dia 3. Um multiplayer versus, né? Para a gente testar as novas unidades aí no PVP. E a gente joga lá na... Na nossa live um contra os outros. E ver quem que sai melhor aí nessa briga de elfo e rato. Mas... Então até o próximo vídeo. Obrigado a todos. E... Até mais. A new shall bring a life. Sugá-o... �. Seja agora aqui. belliagem. Aiłych Kendins... E apoiar as minhas de secas... TIA Sam illustrate jeu da moral partida... Pol Birилиção... Toma-o... Quem você que me tapa? Enquista Briga, Bougain! Transcrição e Legendas Pedro Negri